Hoje vai começar a construção da nossa oficina, esse vídeo tá muito legal, então eu já quero contar com o like de todos vocês agora no início do vídeo. Então já dá like agora mesmo e vamos lá, a gente vai fazer muita coisa legal hoje. A Carol foi contratar um pedreiro pra nós fazer a nossa oficina e eu tô aqui comprando alguns materiais que nós vamos estar usando agora já na obra. Tem aqui ferro pra caramba, olha só a quantidade de ferro que tive que comprar aqui pra poder levar pra lá. Tem aqui cimento, olha, cimento, minha nossa senhora, vixe Maria, olha só quanto cimento, é muito cimento. Tem aqui os tijolos, né, que é uns blocos de tijolo gigantes, olha o tamanho disso, olha o tamanho desse outro aqui. Eu nem sei se vai caber tudo no caminhão, porque eu tenho que passar ainda na casa do pedreiro pra carregar mais algumas coisas. Então, bora colocar esse cimento, esses ferro aqui pra cima do caminhão que eu acabei de comprar. O caminhão eu não comprei, né, o caminhão eu aluguei, eu comprei só os material. Vamos daí passar na casa do pedreiro, deixa eu estacionar o caminhão mais perto. Aí vamos passar na casa do pedreiro, carregar o negócio que ele usa pra fazer cimento. Vamos tá levando tudo pra lá. O cara responsável por fazer o chão, que o chão vai ser uma madeira muito top. Eita, olha só eu rateando aqui, olha só eu vacilando aqui, ó. Passando com o caminhão por cima dos ferros, o cara que vai fazer o chão na nossa oficina já começou o serviço. Quando a gente chegar lá, vocês já vão ver que o chão já tá diferente, tá ficando muito da hora, sério. Já carreguei tudo que eu consegui no caminhão, mas não coube tudo, olha só. Os ferros ficaram lá em cima, eu coloquei todos os tijolos, mas não deu pra levar ainda o cimento e nem esses outros tijolos aqui. Isso aqui não coube no caminhão, olha só o caminhão tá mega lotado. Então bora levar isso aqui lá pra nossa construção e depois a gente volta e busca o resto. Vocês já vão ver que o piso da construção tá ficando muito bonito, sério. Tá ficando muito da hora o piso aí da nossa oficina que tá sendo construída. Bora, olha só o caminhão. Nossa Senhora hein, tá lotado hein, caminhãozinho lotado. Eu pensei que ia caber tudo no caminhãozinho, que nada ó, o caminhãozinho ficou mega lotado. Mas a nossa oficina tá ficando muito da hora, vai ficar muito da hora. Então já vai deixando o like no vídeo agora mesmo, pra você não perder nenhum episódio aqui da construção da nossa oficina. Eu tinha que passar na casa do pedreiro pra buscar mais algumas coisas, porém, nem vai ser possível. Não vai nem ser possível passar na casa do pedreiro agora, como vocês podem ver, não cabe mais nada nesse caminhão aqui. O caminhão tá mega lotado, não cabe mais nada mesmo. Já estou chegando e vai ser construída a nossa oficina. Estamos chegando aí com os primeiros materiais. Vamos estacionar o caminhão de ré aqui ó. Vamos colocar o caminhão, vamos descarregar essas coisas pro pedreiro poder vir e começar a trabalhar. Aliás, já vou mostrar pra vocês como que tá o piso. O piso já tá bem da hora, vou mostrar pra vocês agora mesmo. Olha só, olha só, olha só. Já começaram a colocar o novo piso. Olha pra isso galera, isso aqui era o piso antigo ó, meio com ferro aqui ó, umas madeiras não tão bonita. Vai ser esse piso branco ó, o cara que é responsável por colocar o piso já começou a trabalhar. Vai colocar esse piso branco em toda a oficina. Sério, vai ficar muito legal. Até uma parte de vidro já veio aí ó, peraí, cadê o vidro? Tá aí ó, até a parte de vidro já veio aí, que vai ser começado a instalar em breve. É sério, nossa oficina vai ficar muito legal. Então você tem que tá inscrito aqui no canal, pra você não perder nenhum vídeo aqui dessa construção. O que você achou desse piso, Carol, que o cara já começou a fazer? Ficou muito bom, eu gostei demais, sério. Tá ficando muito bom. Eu já tô vendo assim ó, a oficina pronta, vai ficar linda demais, né? Com certeza, essa oficina vai ficar muito, mas muito da hora. O pedreiro tá chegando daqui a pouco aqui, pra começar a fazer as paredes. Então daqui a pouco já vai tá as paredes prontas, o piso o cara tá fazendo aí ó. Olha, vai ficar muito bonito esse piso branco, hein? Olha pra isso. Vai ficar, vai ficar muito mesmo. Sério, tá ficando da hora. Bom, e nós temos que ir lá buscar umas máquinas pra poder tirar essas terras daqui. A gente tem que tirar essas terras daqui pra poder deixar o espaço limpo aqui. Tem que colocar um pouco de terra aqui embaixo do piso. Então bora lá, Carol. Bora lá buscar as máquinas. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos tá indo lá buscar as máquinas agora pra trabalhar. Vamos pegar escavadeira, esse tipo de máquina, pra poder trabalhar aqui. Peraí que eu vou abrir o teto aqui pra pegar ventão na cara. Deixa eu abrir o... Peraí. Opa! Esse teto aqui tá meio estragado, eu acho. Abre teto. Ué, esse teto tá com problema. Ah, não, tá aqui, tá aqui. Eu tava apertando o botão errado. É muito botão no painel. Pronto, agora sim. Eu tava pensando o que você acha assim de a gente pintar a oficina de rosa. Vai ficar diferente. Não, 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 não. Ah, nada, porque é que preconceito. Não, rosa não, Carol. Como é que vai pintar uma oficina de rosa? O pessoal diz aqui nos comentários que cor a gente deve pintar a oficina. Claro que isso vai demorar alguns dias ainda, que nós temos que construir toda ela. Vamos, sua lasanha, acelera essa lasanha. Acho que alguém saiu do carro, porque... Vamos, lasanha. Quem deixou você dirigir essa lasanha na estrada? Que que é isso? Então digam aqui nos comentários qual a cor vocês querem que a gente esteja pintando a nossa oficina. Posta aí nos comentários, hein? Vai demorar alguns dias até ficar pronto, mas quando... Ó, ó, o drift, ó. Uhul! Nossa, eita, vamos... Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Eita, olha, olha, eita. Eita, eu derrubei a caixa de correio da tia. Eita, nossa senhora. Você fala de mim ainda, né? Mas eu não bati, Carol. Você bateu, eu não bati. Você já bateu várias vezes. Tem certeza? Eu só derrubei a caixinha de correio da tia ali no chão, ó. Só derrubei a caixinha de correio. Ei, mas esse carro aqui tá com problema, minha nossa senhora. Eu acho que eu tô vendo teu carro meio arranhado atrás, viu? Não, não tá, não. Essas aqui são as máquinas que nós acabamos de alugar e vamos ter que levar pra lá. Bora, Carol, bora, bora, bora. Bora, olha que máquina monstra essa aí, hein? Caraca. É uma super máquina, sério. Eu nunca dirigi uma máquina tão grande. Olha só, Carol. Carol, cuida, Carol. Cuida, por favor, Carol. Não vai bater essa coisa desse tamanho. Por favor. Pode deixar que eu vou consertar a estrada com isso aqui. Fica tranquilo. Cuida pra não bater. Vamos devagarinho, hein? Vamos devagarinho. Não vai bater essa máquina desse tamanho. Isso é um perigo, Carol. Vamos fazer um racha de máquina. Tá, vou te ganhar. Vamos, Lula. Ah, não. A minha máquina é menor. O que que tá acontecendo? Não, não vai ganhar, não. Bom, vai certinho. Presta atenção, Carol. Não me vai bater. Ah, seguinte, galera. Hoje, no vídeo das oito e meia da noite, eu e a Carol vamos pra escolas. Escolas, você não pode perder hoje. Vídeo novo no canal, oito e meia da noite. Conto com você aqui, porque nós vamos... Vamos pra escola. É, nós vamos pra escola. Então, entre no canal às oito e meia da noite. Bora, Carol. Acelera essa máquina aí, Carol. Acelera. É, você não pode perder. Quer saber como eu e o Dudu somos na escola? Será que a gente é comportado? Será que a gente mata algo? O que que será que a gente faz na escola? Então, você tem que estar às oito e meia no canal pra conferir o que que a gente apronta na escola. Vamos, vamos, Carol. Vamos, vamos. Acelera essa máquina. Cuida aqui na estrada, hein. Não vai bater nos carros. Se você bater no carro... Eu vou passar por cima. Se alguém ficar na minha frente incomodando, eu passo por cima. Olha o tiozinho aqui, ó. Tiozinho, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah, vamos. Vambora, pessoal. Vamos, pessoal. E como é bom ter uma máquina. Vamos, tiazinha. Vamos. Vamos simbora. Vamos simbora. Isso, ó, piriguete. Sai pra lá, ó, piriguete. Ó, o Carol conseguiu bater a máquina, ó, lá longe, andando, ó. É que eu queria passar aqui na terra. Ah, pra que passar na terra? A gente tem que fazer um serviço lá, Carol. Toma cuidado com o que você tá fazendo aí, ó. Acelera essa máquina. Que coisa. Parece uma tartaruga viva. Nós estamos parando o trânsito. A gente tá de parar o trânsito hoje. Olha isso. Literalmente, com essas duas tartarugas vivas aqui. Olha o tamanho disso aqui, ó. Não anda. Essa coisa é uma resistência. Olha, olha, parece uma tartaruga. É um tratoruga, né? Você é um que é um tratoruga. Olha, não anda essa coisa. E eu já tô chegando aqui onde vai ser construída a nossa super oficina. Carol tá chegando também. Carol tá chegando aí com a máquina. Claro que não vai ser nós que vamos fazer o serviço aqui com as máquinas, que a gente só trouxe as máquinas. Eu não sei usar essa coisa não aqui. Vai ter que vir um operador, né? O cara que dirige a máquina. O piloto da máquina. Ele vai vir aí, vai começar a pilotar a máquina aqui. Vai ter que tirar essa montanha de terra toda daqui. Vai ser tudo um cara que vai vir aí pra fazer. Mas sério, galera. Vai ficar muito legal a nossa oficina. Vai ter o espaço só do escritório. Que a Carol quer colocar foto dela. Quer colocar foto nossa. Nossa, tem muita coisa que a gente tá pensando. Vai ter o escritório da oficina. Vai ter o espaço pra guardar os carros. A gente já tá pensando em fazer uma porta. No caso, a porta da frente vai ser ali. Então eu vou pensando em fazer uma porta aqui nos fundos. Pra poder ter um espaço pra botar alguns carros quebrados. Alguma coisa aqui atrás, né? Como tem esse espaço aqui. A gente quer usar esse espaço aqui. Pros carros que não estão sendo consertados no momento. Poder ficar parado por aqui, né, Carol? Isso, isso mesmo. Vai ficar muito legal. Sério, e tem um outro vídeo que a gente quer muito que você assista. Que é o vídeo que a Carol customizou, meu Camaro. É um vídeo muito legal. Se você não viu esse vídeo ainda, é esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. Assista aí que com certeza você vai gostar. Então agora o pedreiro tá vindo. Pedreiro sempre atrasa, né? Então assista o vídeo das oito e meia da noite. Você já vai ver mais um avanço aqui na construção da nossa oficina. Você também vai ver nós indo pra escola. Então é isso aí. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. E tchau! Tchau! Tchau!